E fala galerinha, Maurício Márcio Chefe. Hoje eu vou fazer um grão de bico, tá pessoal? Um grão de bico com carne seca e repolho, tá? Eu já lavei o repolho três vezes pra tirar bastante areia, tá pessoal? O grão de bico ele tá de molho desde ontem, vou jogar essa água fora pra colocar água nova. E aqui eu já tô fervendo pela segunda vez, vou ferver mais duas vezes, eu fervo com a carne seca quatro vezes pra tirar bastante sal e ela já fica desde ontem de molho, tá? Então o tempero é simples, tá pessoal? Vou fazer ela colocada no grão de bico, depois que estiver cozidinha que eu vou temperar somente com um pouquinho de pimenta calabresa, meia cebola e três dentes grandes de alho e aí depois que eu tiver temperado eu coloco o repolho que eu gostei de meio al dente. E vamos lá? Já botei ali galerinha a pimenta calabresa, vou botar um pouquinho de colorado pra não ficar muito branco, né? Olha lá o alho e a cebola aqui dourando e vamos jogar aqui dentro. Mais nada, se você quiser, pessoal, colocar cenoura, batata, pode colocar. Eu não coloquei porque eu tô com ranço, tô com ranço de batata e cenoura. Quem viu meu vídeo antigo, eu fiz ensopado de cenoura e batata, então eu comi uma semana inteira. Olha, já não aguento mais cagar batata e cenoura, então eu não coloquei, tá? E pra acompanhar, fiz um arrozinho com vagem e ovo cozido e agora ela vai pra cá e vamos jogar agora o repolho aqui dentro, tá? Como ferver, a gente já desliga que eu quero esse repolho al dente, tá galerinha? E se gostou, não deixe de dar o seu like aí, porque eu não acredito, olha que delícia. Olha que delícia. Valeu! Vou botar mais.